E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade L'Artist Mobile. Então vamos fazer aqui o último desafio limitado aqui do Tartor. Aqui é o seguinte, né? Se você quiser fazer modo automático easy, fácil, fácil, você tem que ter um herói diferente. Vamos lá. Aqui você tem que ter uma cura que é a Prima Dona. Tem que ter um tanque que pode ser a Cavaleiro Rosa ou o Herói da Luz. Mas vocês sabem que eu gosto da Cavaleiro Rosa, tá? Se você quiser terminar fácil, fácil, qual que é a herói apelona? A Diabinha. Cara, a Diabinha assim, tipo, resolve tudo. Mas se você não tiver a Diabinha, você coloca a Perseguidora, ok? Eu vou simular os dois, tá? Mas mais fácil é a Diabinha, tá? Aí você deploy. Porque a Diabinha... Aí você deixa no automático, tá? Porque aqui eles, tipo, tiram muito a sua vida rapidinho. Então você tem que botar no automático pra soltar a Especial bem mais rápido que você, né? E por que a Diabinha? Porque ela usa a Especial que faz todos os inimigos dormirem. Cara. E é muito apelona, porque, meu, aí você termina muito fácil. Muito fácil. E aqui vem, assim, uma quantidade enorme de inimigo, né? Aí a Diabinha é apelona pra caramba, ó. Tipo, aí faz... Ó, todos os negros dormirem. Entendeu? Então por isso que, tipo... A Diabinha é o que vai salvar essa gameplay. Esse... Essa fase. Olha que, que easy, né? Easy peasy. Então, eu acho que a Diabinha, ela tava disponível no... Eu acho que é... No último, no penúltimo... Ainda é esse ano. Teve desafio limitado, então... Eu acredito que quem começou a jogar... Conseguiu essa... Essa heroína. Fácil. Né? Pra quem não tiver, eu simulo também, tá? Não tem problema. Ó. Ó que fácil. Doze nem fica dormindo, então... É muito apelona, velho. Vamos, Cavaleiro Rosa. Vai vir, vai vir de novo. A Gigante e as Clones. É muito engraçado ver isso. E o barulho que ela faz também é muito... Muito engraçado. Olha que apelona, velho. É, conseguimos. Fácil, fácil. Né? Por causa da Diabinha. Diabinha é a principal, né? E conseguimos... Todos... As medalhas. Eu vou dar uma simulada. Ó. Tirando Diabinha, você pode colocar Perseguidora. Ou eu colocava... Dois... Dois, tipo... Dois herais. Dois tanques, por exemplo. Talvez o... Aralto da Luz. Talvez eu faria essa combinação, né? Mas eu vou colocar Perseguidora. Que também funcionou na minha conta secundária, tá? Mas eu acho que um dos herais morre. Então você deixa no modo automático. Esse... Esse acho que você... Você tem que fazer semi-automático. Não, vou deixar no automático mesmo. O que? Então na minha secundária ou terciária foi nessa combinação, tá? Com... Com a Perseguidora. Mas se você não tiver Cavaleiro Ross, você coloca o Aralto, tá? Aralto da Luz. Ou Cachorro da Luz. Então as primeiras duas fases é de boas. Aqui tem que ser automático mesmo, porque... Só o automático que solta o especial bem mais rápido do que eu, né? O bom do Cavaleiro Rosa é que ela deixa atordoado. Assim como o Aralto, entendeu? Vou deixar acumulado o especial. Vai ir com o especial cheio, velho. A Esfera chega perto e... Hum, aí deixamos no modo automático. Vamos! Prima... Ih, caraco, morreu. Então... Sem o... Sem o... O coiso? Ih, morreu dois. Agora fodeu, cara. Agora fodeu. Mas foi na minha terciária, tá? Nessa combinação. Mas acho que foi na sorte. Não era pra morrer, caracos. Ah, velho. Não era pra ter morrido. Mas acho que dá, cara. Acho que dá. Cara, será que passa, velho? Acho que vai faltar tempo. Ih, fodeu. Vai se morrer. Ai, Cavaleiro A morreu. Deu feio. Pô, mas funcionou na minha terciária. Mas foi na sorte, tá? Eu só vou fazer mais uma simulação. Com Aralto. Caraco, zoou a minha gameplay. Mas era pra ter funcionado, pô. Funcionou na minha terciária, tá? Então... Vai da tentativa e erro, tá? Vai no modo semi-automático Vai no modo semi-automático Vai no modo semi-automático Pronto Deixa eles atordoados Vai no modo semi-automático 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 Então começa o modo semi-automático E o restante com o Super Ultra Mega Blaster Frango. Yeah, level 60. Agora vamos aumentar o ranking dele. E o restante com o Super Ultra Mega Blaster Frango. E o restante com o Super Ultra Mega Blaster Frango. E o restante com o Super Ultra Mega Blaster Frango. Cadê, 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 cadê? Será que a gente vai conseguir botar no ranking máximo? Cadê, cadê, cadê? Dez minutos, dez minutos. Cadê, 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 cadê? O que é isso? Esse, cadê, cadê, cadê? Vou gastar um de 15 minutos e o resto de 10 minutos. 5 minutos. Oh, acho que já consigo botar no ranking 8 máximo, gente. Ele vai estar super, ultra, mega, blaster forte. Você vai pedir me por... Você vai pedir me por... Você vai pedir me por... O que ele tem de bom? Ele tem pesquisa, né? Isso é bom. Defesa, é uma bosta. Ataque, sim. É muito bom pra cavalaria. Mas vocês sabem que pra upar ele, você vai ter que ter moedas. Moedas essas que são raros e você só ganha comprando pacote. Botando grana. Ou fazendo esse desafio limitado. Mas... Você ganha 10 e... Você vai precisar de, tipo, um monte. Não é pra subir, então. É mais um herói que você não vai conseguir melhorar. E outra também. Já que eu tenho mais um herói. Eu vou botar na parte de familiar. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Ó, já tem uma nova skin. Aqui do herói, mas... Eu vou deixar esse aqui. E aqui, né? Tipo, tem esse aqui. Vou botar mais um herói aqui. Cadê? Deixa eu botar o 7 de familiar. 7 de familiar. Né? 15 e 12. Eu vou colocar mais um herói pra equilibrar aqui. Né? Então, 15 e 14. Entendeu? Nossa, 16. Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe aquele like ou deslike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. E quem quiser vir, eu recomendo aqui a... O reino que eu tô. É bem tranquilo. Bem de boa. Bem vazio. Então, quem quiser. Pode vir aqui no reino 789. E vocês podem vir aqui na minha guilda também, né? Tipo, o pessoal assim, super gente boa. São o pessoal... São japoneses. Mas os caras são super gente boa. E dá pra comunicar numa boa, porque... Aqui tem tudo tradução. Ok? Então é isso, gente. Valeu. Um bom domingão pra todos vocês. Falou. Fala. Fala. Tchau, tchau.